Música 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 E aí Amar e tuk-tuk, yeah, yeah Enti ya mas basi laia Hilo a kshisoo body Hilo a bرضo fi'l'abaia Waxhikun da'chaloo Vini yigit kemalu Haji fi kalbi borahto Yamin 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 Você é eu, você be세요 Você é isso, você beber o seu carinho Všату de agora, noveJ Böyle É você é eu! Você é ela, você é sua fama Você é sua fama e quanto faz seu forward Você é você é apenas sua fama Você é meu sorprendigo Você é eu, você émount COPA Você é uma vidra em casa Eu é risada em casa Você é você, você anda Você é muito? Você é Fica Você é uma vida Eu sou eu, eu, eu eu, eu, eu E aí